Muito bem, tudo pronto, já estamos girando o segundo globo, nós vamos começar e agora é para valer. Bolas posicionadas, valendo! E já temos dentro do nosso segundo globo as 10 bolas numeradas de 0 a 9, girando e sendo embaralhadas e vamos ter em breve a bola sorteada para a nossa coluna 1. Bola vermelha número 1. A bola foi recolocada no suporte superior, como todos verificaram, e o número foi mudado para a nossa coluna número 2. Atenção! Bola posicionada, valendo! E já temos novamente as 10 bolas numeradas de 0 a 9 dentro do nosso segundo globo, girando, sendo embaralhadas e dentro de um instante saberemos, já temos a bola para a nossa coluna 2. Bola vermelha número 1. Muito bem, a bola recolocada sobre o nosso suporte e foi mudada agora a indicação para a coluna 3. Nosso globo já está girando, bola posicionada, valendo! E já temos as 10 bolas numeradas de 0 a 9, novamente, dentro do nosso segundo globo, girando e sendo embaralhadas e já temos a bola da coluna 3. É a bola laranja número 9, com sinal diferencial na sua base. Bola recolocada no suporte superior e a indicação agora da nossa coluna 4. Bola posicionada, valendo! E já temos as 10 bolas numeradas de 0 a 9, novamente, dentro do nosso segundo globo, girando, sendo embaralhadas e já temos a bola para a coluna 4. Bola laranja número 9, com sinal indicativo na sua base. Agora chegou a vez da coluna 5, já indicada embaixo, e vamos ao nosso sorteio. Bola posicionada, valendo! Já temos as 10 bolas numeradas de 0 a 9, girando dentro do nosso segundo globo e sendo embaralhadas para que possamos, então, receber a bola direcionada à sua coluna 5. E já temos... Bola preta número 7. Bola recolocada no suporte superior. E vamos agora indicar que teremos o sorteio da sua coluna 6. Bola posicionada, valendo! E já estão dentro do nosso segundo globo, novamente, as 10 bolas numeradas de 0 a 9, sendo embaralhadas, girando o nosso globo e já temos a bola da coluna 6. É a bola cinza, número 8. Vamos agora, pela última vez, colocar a bola no nosso suporte superior e indicar a coluna 7. Bola posicionada, valendo! E já estão dentro do nosso globo, nosso segundo globo, as 10 bolas numeradas de 0 a 9, girando, girando muito e vamos saber agora o número da sua coluna 7, a última coluna do seu super 7. E já temos... Bola laranja número 9, com sinal indicativo na sua base. Muito bem, já temos, então, confirmados os números sorteados do super 7 e nós vamos, mais uma vez, passar com os nossos auditores populares os números sorteados. Atenção, senhores auditores, coluna 1, 1. Coluna 2, 1. Coluna 3, 9. Coluna 4, 9. Coluna 5, 7. Coluna 6, 8. E coluna 7, 9. Senhores auditores, os senhores confirmam os números sorteados no super 7, hoje concurso número 140? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado, senhores auditores. E aí, era o que você esperava? Nós esperamos sempre que sim, né, Tainara? Obrigado pela sua participação e até o próximo sorteio. Obrigado. E em breve, você já poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Tudo isso e muito mais através do site das Loterias Caixa. Acredite sempre e muito boa sorte. suprosito o aparelho está acumulado. E aí, a gente vai dar resultado de onde são as apostas vencedoras. Obrigado.